Um fundo de carbono para a proteção da Amazônia foi uma das soluções duradouras apontadas por representantes do Brasil, Equador, México, Peru e Indonésia na manhã de discussões no último dia da reunião internacional da Força-Tarefa de Governadores pelo Clima e Florestas. Hoje, toda empresa ou instituição que reduz ou substitui produtos nocivos à natureza ou cria projetos ambientais para recompensar a poluição recebem créditos. Cada um equivale à redução de uma tonelada de carbono no ar. Que pode ser vendido para regiões de dentro e fora do Brasil que não cumpriram com as metas de emissão. Em um ano, a biomoeda saltou de 30 para 59 reais. Os créditos novos de medidas recentes valem ainda mais. A tonelada pode custar 250 reais, cerca de 50 dólares. Com a valorização do crédito de carbono, especialistas aqui na reunião do clima acredito que os valores arrecadados nesse fundo poderiam ampliar as ações de combate ao desmantamento e principalmente os investimentos em bionegócio. Uma vez que os fundos governamentais têm se mostrado insuficientes para isso. O recurso aceleraria o desenvolvimento regional. Mas para isso, todos devem ser envolvidos, segundo a assessora técnica global da ONU. Agora é uma ação conjunta. O projeto envolve sociedade civil brasileira, comunidades indígenas, comunidades tradicionais, organizações desde locais até as prefeituras e os estados. E é realmente importante também que o governo federal apoie os estados nesse processo, né? Porque a redução do desmatamento e a degradação florestal depende de todos, né? Não só dos estados, mas de todos os parceiros envolvidos nessas iniciativas. Antes disso, o desafio é fazer o empresário enxergar que precisa priorizar a importância dos impactos da medida, segundo o vice-presidente da Unidade de Conservação Internacional do Brasil. Que ele olhe para uma questão para além do carbono em si e se preocupe efetivamente no impacto que ele vai ter do ponto de vista da biodiversidade, que ele de fato conserve os ecossistemas naturais e que também gere impactos positivos na questão social e econômica das pessoas que estão ligadas naquela jurisdição específica. No Brasil, o mercado de carbono ainda não é regulamentado. Mas uma proposta que institui o mercado brasileiro de redução de emissões tramita na Câmara Federal. O Amazonas seria um dos estados mais beneficiados. E a discussão que o Amazonas tem liderado é como fazer com que esse carbono antigo, esse RED que foi deixado de emitir nos últimos anos, pode se transformar também numa plataforma valendo um pouco menos, 10, 20 dólares a toneladas, para que os estados assumam novos compromissos de redução do desmatamento e apoio a atividades produtivas. E aí